Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Jean, cadê você? Eu tô nadando Ih, tem alguém tomando pancada aqui, o que que é isso? Oh! Tá chovendo gente aqui, velho Você é assim que eu tô escondendo? Eu tô escondendo Cadê você, Cris? Oh! Que da hora, velho, é uma cidade bolada Aham Então, Cris, cadê você? Tô pegando aqui um cara, aqui Sim, tô pegando um cara, deixa eu ver Oh, você tá no mesmo time que eu, ah Pensei que você tava escondido ainda Vagabundo Não Tá quebrando alguma coisa, velho Cadê você? Eu tô aqui na escola, é tipo uma escola aqui, cheia de coisa Vai, vamos abrir aqui Não tem ninguém aqui Que que é isso? Eu vi um negócio rosa ali, Cris Aham? Eu vi um negócio rosa Rosa? Sim Eu quero saber como é que o povo sobe lá, velho Você tá embaixo, em cima, onde você tá? Embaixo No chão? Sim, no chão Fora dos lugares ou dentro? É lugar Cris! O que? Quieta, você é um pônei! Como assim? Pônei maldito, pônei maldito Pônei maldito, pônei maldito Cris, como é que pega o pônei, velho? Lá, 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 lá! Cris, pelo amor de Deus, ele falou Deixa eu ver F4 F3 Pronto Eu sou pônei também Apply, como é que dá? Cris Hã? Eu escolhi o... Eu tô vendo o pônei aqui Hã? Eu dou apply e não acontece nada Não, você dá F3 F3 Aí, players model Cris Eu sei que eu... Ah, deixa eu apertar aqui, vai, vamos ver Sim Então, calma aí Player model F3 Hã? Player model Hã? Olha aí, velho Eu vou ser um pônei também Vou ser um pônei Laranja Opa Ok Compra, boi Oi? Você é um pônei branco? Como é que sai disso aqui, Cris? Hã? Tá tudo escuro, Cris Como assim, tudo escuro? Você tá? Por que tá tudo escuro? Eu não sei Ah, é porque eu vou ir pegar vocês Ai, meu Deus Seu siker Agora que eu vi Ah, não Olha o Cris ali Eu tô te vendo Como você tá me vendo? Olha pra trás, Cris Hã? Pô Tem um pônei aqui Como é que você subiu aí? Não, não vem aqui, não Sai daqui, seu vagabundo Hã? Olha o Cris ali Sai daqui, seu pônei vagabundo Sai daqui, seu pônei aparelho feio Eu sou pônei Sai daqui Ah, pega o cara que tá lá em cima Me volta aqui, Cris Me volta aqui Eu só quero pegar você Não Peguei Vagabundo, me pegou Ai, velho Seu sujo, maldito Você esconde na minha frente, Cris O que é isso, velho? Ai, você fica parado Você volta que tá tudo preto Você tava tudo preto Ai, você tava te vendo mesmo assim Como assim? Tava pra... Onde que eu passava o mouse Tava pra ver Vagabundo Tem que ficar quieto Olha aqui, vagabundo Me pegou O pônei bolo logo, velho Eu gostei de ser fora, velho Olha Ai, tem um cara bugando, velho Eu tô no subterrâneo Como assim? Tem um cara bugando pra sair pro muro de fora Não sei como é que ele faz isso Ai, que pulou a... Pulou a cerca, Cris Sei É, tem tipo um... Fez, eu não sei O que é isso? Tinha um cara ali em cima da outra vez que eu vim cá Não, mas agora não tem ninguém Uai, como é que ele pulou lá fora, o vagabundo? Nossa, o que é isso? Ah, aqui é a piscina Como é que ele foi lá fora, Jean? Sei lá, Cris Eu não conheço esse mapa, não Opa O que é isso? É um pônei zão, velho O rabo do pônei, tamanho Tem um pônei zão? Sim Por que esse pônei é maior que o meu? É um pônei grande Sim, um pônei grande Dentro da água não tem ninguém Pônei zudo? Sim, é pônei zudo, velho Você vai ver o tamanho do pônei que tava ali Oh Então vai, aqui dentro não tem ninguém Nossa, esse mapa é grande, hein, velho Zudo, pônei zudo Lá, 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 lá Olha aí, velho Eu quero saber como é que o cara foi lá pra fora Tem algum bug Em algum lugar aqui Que o cara consegue ir pro muro lá de fora Hum Não sei que tem muita gente aqui ainda, velho Aí, peguei dois aqui, bobão Eu escutei você pegando alguém aí, Cris Sim, eu peguei dois aqui de uma vez só Opa Olha o cara aqui Volta aqui, cara Volta, volta, volta Olha lá, tem um lá fora, vem, veja Volta, volta Olha o pônei lá fora Peguei Cadê você, Cris? Eu tô... Eu tô onde que eu te peguei O que você tá pulando aí, Cris? Eu tô tentando pular no muro lá Tem um cara lá fora Olha, o cara conseguiu pular Aí Então vai Calma aí, Cris Faz assim Chega lá no muro Fica lá no muro Embaixo Escorado lá Pule e aperta CTRL Isso Fica aí Eu vou pular em cima de você E aperta CTRL Ah, o cachorro Que 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 é Agacha, bicho? Vai Sim, olha lá Cris é mó Agacha aí pra ver Olha lá, fica olhando, ó Vai, aperta enquanto ele solta Vai Tá bom, fica de contra aí Deixa eu pular aí em cima de você E pula lá Ah, pegaram Pegaram o cara? Mas tenta pular aí pra fora Como é que o cara fez? Não dá Não dá pra pular não Como é que o cara foi lá pra fora? Sei lá, deve ter algum lugar Opa Agora é a minha vez Então, Cris Eu tô aqui naquele murinho Tá tudo preto pra mim aqui Opa Como assim tá tudo preto, Cris? Hã? Como assim tá tudo preto? Tá preto Tá tudo preto aí? Sim Acabando Então já sei O que? Você é o Seeker Eu não, pô Se tá tudo preto aí Não é o Seeker não, né? Não Beleza Acredito Ah, já tem um lugar perfeito pra me esconder Onde? Lá na... Conta Eu não Olha, dá pra abrir aqui Caramba, velho Aqui é um lugar mesmo Mas só que o pônei eu acho que é muito chamativo, né, Cris? Sim Porque eu quero ser pônei mãe, não Pônei voador Pônei voador Lá 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 Pônei o telhado Pônei o telhado Lá 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 Não, calma aí Você tá no outro time ou não? Não posso contar É segredo Se você for pego Você vai querer saber onde eu tô Então eu não posso te contar Tem que ficar quieto Olha, eu acho um lugar bom aqui pra me esconder, velho Tem que saber como é que vai lá pra fora, velho Tem que aprender esse treco Eu sei que eu gostei pra caramba desse mapa, velho Esse aqui é um dos melhores mapas que eu já joguei Como é que os caras... Olha lá 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 Pegou Pronto, eu tô escondido aqui, ninguém vai me achar, velho Impossível alguém me achar aqui Mas só que eu vou trocar de pônei Meu pônei amarelo Eu quero um pônei escuro Olha, tem uns pônei muito... Nossa, vai ter uns pônei de óculos aqui, velho Sim, pônei de óculos Sim Ah, o grandão lá É o pônei... Alado Ai meu Deus Louco Eu quero um baratinho Olha, tem 790 pontos Vamos ver Olha, os pônei tudo custa 5 mil, velho Os mais bolados Olha, tem um pônei... O pônei zudo? Sim Só os mais vagabundos, pequenininhos Que custa baratinho 10, 10, 10 Eu quero o mais escuro Eu tô escondido, eu tô escondido Lá 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 Então, acho que... Olha, tem o pônei do Chrome Vou pegar ele Olha Pronto Eu sou o pônei do Chrome Olha, tem um pônei gigante Custa 100 mil Sim, é isso aí que eu falei que eu vi Caraca O cara tem que jogar isso aqui o dia inteiro, velho Tem que jogar o dia inteiro pra pegar esse negócio Sim Cara E aqui onde eu tô é impossível, Cris Eu vou ganhar Não tem como Já era, GG Ah, eu quero o seu pônei gigante Tem que arrumar um monte de ponto, velho Ai, meu Deus do céu Onde que eu... Onde que estão os caras? Eu tô bem escondido Ninguém me viu até agora? Olha, tem um, dois Ih, só tem mais dois caras, Cris Opa Não Nossa, passou um pônei do mal aqui embaixo de mim, velho Pônei do mal? Também que eu não me viu Sim, o do mal é... Tem um, dois, três Eu tô vendo eu e mais três Tô vendo eu e mais três também O do mal que eu falo é... O Seeker Pônei azul aqui em cima não é do bem Ele pulou, ele foi lá pra baixo Ele abriu a porta aqui embaixo de mim, velho Passou sem, sem me ver aqui, velho Que lugar bacana que eu achei, velho Eu fiz tipo um parkour pra chegar aqui Ganhamos Calma, eu vou atrás dele Aeee Pônei maldito Pônei maldito Pronto, agora Eu vou lá de novo Aqui Olha só, nasci num lugar diferente aqui Nasci junto com o pônei aqui do mal Quem? Eu. Tu que explodiu os negócios aí, não? Não. Ah. Eu nasci numa sala de máquina, cara. Que lugar é esse? Sim, é aí mesmo. Fica aí, Cris. Escolhe um lugar pra esconder aí. Eu tô indo pra aí. Ué, eu tô preso aqui no negócio. Vai, desce, povo. Todo mundo tá descendo pra cá? Não sei. Não tem saída de século. Fica aí, fica aí. Eu tô aqui. Onde tem uns giradores assim, né? Sim, isso. Eu tô aqui também. Cadê você? Não, vem cá, Cris. Me segue, me segue. Eu sou a esponha aqui, ó. Tá vendo? Pala aí. Eu sou o docomo. Vambora, amarelão. Vem, vem. Vambora, Cris. Quer ver? Eu acho que tem um lugar perfeito, velho. Só que é meio difícil de chegar lá. Então eu não vou conseguir. Você tem que fazer parkour, eu tô ferrado. Mas não é tão difícil assim, não. Você é tão bonitinho, já. Você também, velho. Você tem tipo uma bola, velho. Ai, que susto, vagabundo. É aqui, Cris. Vem cá. Esses humanos. Fecha a porta. É. Aí, ó. Sobe aqui. Depois sobe nesse aqui do lado, ó. Ai, meu Deus. Aperta shift. Ai, não deu. Aperta shift e sobe lá no que cano, lá, ó. Que cano? Aqui lá em cima. Pula pra esse. Agora sobe nesse aí da frente. Aperta shift e pula. E acerta o control. Ah, caramba. Mão difícil, velho. Assim, é meio dificinho. Consegui. Você tem que pular e apertar o control bem na hora que você tá no ar. Você aperta o shift e depois muda pro control. Shift, W, pula, pum. Ah, não dá. Que difícil, velho. Eu vou ser pego tentando pular. Eu pego, não me denuncie, Cris. Vai embora. Vou te pegar. Eu fico aqui pulando até te pegar. Essa bola é do seu cabelo, Cris. Você tem tipo uma bola quadrada. Tem uma bola, hein? Eu sou do Chrome, olha aí. Do Chrome? Sim, olha na... Eu não quero olhar pra segunda, gente. Vai pra lá. Vê se rápido. Vai lá, rapaz. Vira, ô, ô. Quem é o rotador, eu arrabato aqui na minha cara. Sai daqui. Ô, 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 ô. Pô, aqui é tranquilo, hein, cara. Ninguém vai vir aqui. Eu nem sabia que tinha esse lugar. A primeira vez que eu entrei no servidor, eu nasci aqui. Tinha um cara aqui em cima. Opa. Era do bem. Mas o vagabundo deixou a porta aberta. Opa, alguém passou atrás dele? Não sei. Cuidado pra não cair aí, Cris. Eu não tô nem mexendo no teclado. Ai, velho. Tira esse rabo daí, você tá me tampando? Olha lá, passou lá embaixo de novo. Isso. Será que fechou a porta? O cara perguntando se dá pra ver o pônei dele. Não dá pra ver o pônei? Ai, velho, esse negócio é da hora demais, velho, esse pônei. Cadê? Calma aí, Cris. Vira, vira. Que vira, vira? Qual que é, rapaz? O que tá escrito na sua bunda, velho? O que é que é a minha bunda? Sai pra lá, ô, velho. Tira o sonho daqui, velho. Não quero que você tá me tampando na sua cabeça, não. Isso aí, isso aí. Ó, eu tô com 1.380 pontos já. Opa, vamos ver. É que eu comprei um treco antes, aí eu acho que eu fico com menos dinheiro. Não, eu tô com 1.990. É isso aí. Obrigado.